Por isso, se você pensa que tem feito as coisas de forma errada, você precisa de estar numa situação em que aprenda a fazer. Depois, ser responsável consigo mesmo, porque se você quer ter resultados, você tem que aprender primeiro, aplicar as coisas massivamente e depois analisar o que fez. E com isso, você vai ter um sucesso incrível, ok? Bom, espero que tenha gostado da lição de hoje, por favor, comente aí em baixo para saber a sua opinião, clique em gosto, ative o sininho e subscreva-me ao meu canal e até ao próximo vídeo. O meu nome é Rui Medivino e tenha um dia fantástico.